E agora que nós não temos mais mesa, nós não temos mais cadeira, nós não temos mais tapete, vamos dançar! Eu convido todo mundo a dançar, o Brasil inteiro vai dançar agora! Vai dançar com música que está estourando nas paradas de sucesso, um conjunto dançante! Um conjunto que vai fazer você se levantar da cadeira e dançar conosco! Aí vem, FUNKS! Vamos receber os FUNKS! FUNKS, ao vivo, em nosso colega nova! 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 FUNKS, ao vivo, em nosso colega nova!